Então vá, bem-vindos, já vais um vídeo aqui na Cidade Curiosa, finalmente consegui que o Costa, o Costa, no que eu se desce aqui uns minutinhos, não foi por má vontade, é só porque as solicitações são muitas, o trabalho é imenso, isto para não me variar, está a um sucesso, opá, que se esperava, ainda bem que é assim, estamos na Leiria Con, obviamente, está aqui bem posto, mas estamos aqui por causa do INS, INSY, 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 E que bom que é que mais autores nacionais apareçam, ainda por cima com a experiência que já aqui trazem acumulada de falar de jogos, de trabalhar com jogos, de explicar jogos, tudo isto deve ter ajudado imenso nesta aventura, não sei se é assim o que é, da criação do INSY, INSY. Eu queria que tu, ali para os nossos viewers, explicasses, falasses do jogo, antes disso, como é que foi esta aventura, esta coragem de criares um jogo? Tu e o Rola, não é? Claro, eu e o Rola, o jogo não é só meu, é meu e do Rola. Antes de mais, peço desculpa a todos, porque estou completamente louco, foram 5 ou 6 dias de trabalho intenso, sempre a falar, que ainda não acabou, mas desculpa por causa disso. O INSY é um projeto que começou há 6 anos atrás, na sequência de outro projeto que tínhamos, e que ainda temos a correr para uma outra editora, que é a What's Your Game, que passou, o projeto esse passou por várias fases, e uma dessas fases foi o esqueleto, que agora dá origem a este jogo, que depois ficou guardado durante algum tempo em gaveta, e um dia mais tarde eu e o Rola voltámos a pegar isto, gostávamos muito que aqui tínhamos, e voltámos a trabalhar neste jogo, e basicamente temos trabalho no ativo, 4 anos, 4 anos de trabalho neste jogo. 4 anos intensamente a trabalhar no desenvolvimento e no profissamento do jogo. Sim, sim, não é só desenvolver o jogo, que dá trabalho, é testar o jogo, é terrível. Ainda por ser um jogo complexo, que tem muitos caminhos, tem muitas opções, tu tens que testar, 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 para ter a certeza que não há um caminho que possa estragar o jogo. Um dia algum maluco pega nisto, faz uma jogada qualquer, e descobre uma combinação, que se for sempre feita, inevitavelmente produz a vitória. Porque o jogo está pronto para o jardimismo. Está pronto, não é? E então testar o jogo deste peso, desta convenção, para ter a certeza que isto não acontece, é uma aventura. Estamos a falar então do jogo, num navigate, não é? É, não é. Não é um jogo familiar, não é um jogo para famílias, ainda que não quer dizer que não possam jogar. Claro que sim. Porque a jogabilidade é muito simples. Tem, é, um conjunto de opções, e o livro de erras, que é um bocado intimidador. E, eu, eu posso ser que os jogos que tenho ensinado aqui na coleção, por em si, a explicação de erras são 40 minutos. Ok. Que ainda é considerável. Ainda é considerável. Eu só queria pegar nessa parte que tu falastes, da... Ai, agora quem me deu um broken foi a mim, que também é normal. Estávamos a falar no broken, na questão do jogo. E é um aspecto que eu sempre, muito disciplinário, nestas entrevistas e também neste caso, reparem no que é este processo de criar um jogo, que não haja um caminho para a vitória. Contrariamente à, aquilo que se fala nos clássicos e nos outros jogos mais antigos, que o que interessa é teres a jogada vencedora. Aqui não. É uma das coisas que me fascinou neste mundo dos jogos de tabuleiro. Sempre que falo com um designer ou com um criador, a preocupação dele sempre é que não existe uma solução mágica, uma solução vencedora. E isso a mim lhe encalme também, entende-se. É, porque senão o jogador fica no jogo, perde o seu encanto. Não tenho interesse nenhum. O rica do jogo é a descoberta e a grande descoberta. Oiçam isto, gravem, sublinhem. Eu tenho que mostrar esta entrevista, nos sítios que têm que ser com as variações, etc. É esta a grande diferença entre um jogo de tabuleiro moderno, um criador moderno de jogos de tabuleiro, e aquela noção antiga do jogo, o que interessa é ganhar. De facto não é daquilo que estamos a falar. É a descoberta e a redescoberta. Cada vez que jogares o jogo, vais jogar o jogo de forma diferente, vais testar-te e testar o jogo em novos caminhos, em novas soluções, otimiza a melhor a tua jogada. E é esse o que faz ser o jogo de tabuleiro. Quando o jogo de tabuleiro não tem rejuizabilidade, que é isto que estamos a falar na prática, o jogo, uma hora de passar com as três sessões, perde o interesse. Perde o interesse. Perde o interesse. Portanto, já venceste o jogo à finalidade. Pois há aqui outras coisas pelo meio, mas isto sim é o fundamental que estamos aqui a preparar. Exatamente. Portanto, quando um autor, ainda que seja o primeiro jogo, estou a dizer bem, é o primeiro jogo. É, oficialmente, esta caixinha que aqui estão a ver, é um menino, é o primeiro menino a ser favor. É o primeiro menino a ser favor. É o primeiro menino a ser favor. E muito, muito orgulhoso do que aqui está dentro. O que está aqui dentro é exatamente aquilo que eu e o Rola queríamos que estivessem falando. Excelente. Muito bem. E terá alguns, alguns aqui, aqui a Cláudia vai com um ícone que não ficou como nós queríamos, uma cor que não... Mas, em termos de jogo, este é o jogo que nós podemos apontar neste ano. E o Prieto? Porque tem esta capa linda que o Harold Winsker te seguiu, que eu acho. Aquela que os seus trabalham ontem? Não, não, o Harold Winsker não esteve cá, mas é um artista gráfico que trabalha quase pelo voto. E fez a capa deste jogo, o que eu acho? Aqui quase atalhando, porque vocês conhecem-me e isto é um bocado assim. Estávamos a contar com aquela adesão, com aquele impacto que era a apresentação de ontem. A malta estava... Eu o senti, ou porque vocês merecem o carinho que merecem, ou porque, de facto, o jogo está a criar soruru, ou porque realmente, pelas palavras que nós estamos aqui a ouvir, notas uma experiência vastíssima. Aquilo que eu odeio existir, quando vocês foram chamados a apresentar o jogo, a malta está mesmo com vocês. Foi estranho, foi estranho. Mas tem por vários motivos. Mas a emoção, de facto, não foi só a apresentação de índice. Houve um conjunto de pequenos momentos. Foi a distinção do Vital, que é bem crescido. Muito. E que saiu a chorar, quase a chorar ali, do palanque. Foi o prémio ao Gildorei, que também é ali à Membro, que também é muito crescido. Imensamente crescido. E depois, obviamente, a apresentação mundial, que eu me dizia aqui na Lei de Iacórdia, que é o nosso outro domínio que temos. Portanto, o meu primeiro jogo lançado da minha intervenção, que não é um jogo bem só meu, minha intervenção não é só minha, mas também é. Foi, de facto, um momento muito especial, pelo qual acordávamos bem. E foi estranho, de facto, de atumidade, porque, realmente, temos muito tão grande. E, de repente, há ali meia dúzia de câmeras aportadas aqui, dos canais de YouTube, dos postcasts, de vocês, a Zumbi TV, a Aurora, não é? O Planet Seasons, aquela gente toda... Também, da nossa parte, uma percepção do que é que está a acontecer. Sim, eu faço. Obviamente que isto é... É estranho, não é? Mas é um estranho que sabe muito bem. E é sinal que a comunidade tem muito vigor. E que, óbvio, está a crescer muito. E que os jovens também, de facto, fazem a diferença. Fazem mesmo. Fazem mesmo a diferença. E esta guerra do analógico e do digital, o analógico começa a ganhar raras e dentes. Começa a ser respeitado também, não é? Começa-se a perceber as mais valeias, aquilo que se pode retirar. Com esse tabuleiro. Exatamente. Falando do Inzi, mais concretamente, podes... Ele já está no mercado, então podemos aqui revelar. Ainda não está no mercado. Estevam, esteve à venda aqui agora, na PS1, para entender que o Paulo já está no mercado. E dizer, enquanto que a verdade é que eu vi muitos índices nas mãos, nos braços. Sim, sim, sim. Por amizade, porque sim, porque acreditam, a verdade é que eu vi muitos índices a serem comprados e vendidos, não é? Sim, eu não tenho noção. Não tenho noção do que é futuro. Mas foram muitos. Com o que eu vi, digo. Os jogos estevem pré-lançamento agora, estiveram próprias à venda. E vai oficialmente para as lojas no final do mês. O editor vai mandar no final do mês para as lojas. Aqui foi um mimo com o editor. Ele nunca nos garantiu sempre que isso é possível, mas sempre disse que ia tentar e cumprir. Porque ele, de facto, também achou e sentiu que para nós seria importante podermos ter um jogo nesta convenção. É importante para nós, para a convenção, para Portugal, para o óbvio em Portugal. É muito importante. E o Lully, que é o verdadeiro gentileiro neste mundo, neste mundo dos jogos de tabuleiro, é o seu veneral, como toda a gente, toda a gente tem sobre o Lully do Animal. E ele cumpriu. E está ligando-nos o jogo, este jogo, não é claro. Falando dele, o Yinzi significa prata, em chinês. O jogo é um jogo económico. O jogo pesava, o jogo dura duas horas e meia. Ou seja, às duas horas e meia, a jogar com quatro jogadores, talvez um pouco mais da primeira vez. Mas, depois, jogará sempre entre duas com o hábito. Jogará sempre entre duas e duas horas e meia com os quatro jogadores. É um jogo que se foca no fim da dinastia linda. No jogo dos 200 km do Rio de Janeiro que quiser, num período de pré-revolução industrial, em que os jogadores que representam clães e clubes do Império Chinês, vão abandonando gradualmente a sua economia de cultura, de cultivo, e adotando uma economia de indústria. E então é essa transição da agricultura para a indústria. Outro momento temático, então. É assim, nós quando criamos os jogos, na Grêmio ali das vezes, em Urbola, e digo, jogos, este só é o único que está indicado. Nós temos muitos projetos a cantar. Muitos mesmo. E, por exemplo, este jogo é sempre pensado a partir do tema. Nós nunca imaginamos a mecânica. Nós pensamos sempre no tema. Nós fazemos a nossa vida normal, ouvimos uma notícia, ouvimos um livro, ouvimos um filme, fazemos uma visita com a família, e de repente olhamos para dizer, olha, há aqui um jogo. E o gol vai ter que ir, e o gol vai ter que ir, e olha, eu ativo a ter este, ouvindo este tipo daquela sítio, ou este, eu acho que há aqui um jogo. Vamos estudar um bocadinho a situação. E depois, ou há jogo ou não há. E, naturalmente, a mecânica vem a aparecer. Pelo menos tem sido assim. E espero que continue assim. Muito bem. A máquina está a mandar sinal. Ela está a dar sinal de bateria, de cartão, etc, etc. Foi uma melhoria com. Intensa, e isto também é mais um desses sinais. Infelizmente, nós vamos ter que ficar por aqui para não ter aqui mais um corte. Mais beberá para descobrir a sociedade fluta. A Grécia também vai ser imenso. A Grécia também vai ser um carinho que nos concedeste. Aqui é a cidade curiosa. E um dos maiores sucessos para o INSEE. É um certo convite para Augusta Córdo 2019. Ainda não temos data fechada, mas depois temos que chegará. Eu estive para ir à última, não pude à última da hora, de questões profissionais, mas faço questões de ir na próxima. Muito obrigado. Para vocês fica a grande novidade. Duas. Uma que é, vocês vão ter um INSEE, que nós fazemos questão de cidade profunda, para vocês poderem experimentar os nossos encontros mensais. Poderá ser já em janeiro, março e abril, com a segunda vez, em que vamos estrear, finalmente, aquilo que se vai chamar a Biblioteca Municipal de Braga. Portanto, por que não inaugurar uma nova instalação? Finalmente saiu também mais um munívio em Braga, junto desta última reunião com o município. Vocês já sabem onde é que é. Minha antiga estufa da cidade de Braga. E vocês já sabem. Apareçam. Cuidem dessa saúde. E venham a jogar INSEE. Aquele abraço. Até o vosso convívio. Obrigado. Obrigado Costa. Desculpa falar estas questões técnicas, mas está ali a dar sinal e eu não queria que a gente ficasse em coisa. Não queria graça a ele aqui também. Era assim, não era? Obrigado. Aquele abraço. Obrigado. Aqui. Fico.